Heriberto, durante a sessão virtual desta segunda-feira, também agradeceu pela votação e disse que mesmo sem mandato, já que não obteve êxito na eleição 2024, continuará trabalhando por Cajazeiras. Ele é do PSB e não conseguiu a sua reeleição. A gente traz também o que disse Heriberto. Vamos continuar fazendo de uma forma harmoniosa, porque aqui se criou uma família na Câmara Municipal, não só com os colegas vereadores e vereadoras, mas também com todos os servidores dessa casa. Esperamos que com os novos servidores que já voltaram, que foram do concurso, que possam também contribuir demais com os colegas vereadores. Então eu espero que nesse período que nós passamos juntos, pelo menos aqueles que tiveram conosco mais tempo, outros passaram só um mandato, mas ele vai dar sequência com outros colegas vereadores. Esperamos sim, nós desejamos o máximo de sucesso, porque só quem vai ganhar não são nós nem os vereadores, mas sim a população de Cajazeiras precisa muito desse parlamento, porque esse parlamento tem sido diferencial não só da nossa cidade, mas acho que é uma referência no estado da Paraíba. e com certeza, já eu posso até dizer assim, o novo presidente, que é nosso colega vereador Ineberto, tem uma convicção que fará um grande mandato, porque é uma pessoa experiente, uma pessoa que tem formação jurídica e vai ajudar muito. Então também, vereador, já lhe desejo muito sucesso a partir de agora, que Deus possa abençoar. E daqui para o termo, nós temos ainda muita exceção para a gente estar junto, trabalhando e fazendo o melhor em prol da nossa cidade. E daqui para a gente estar junto, trabalhando e fazendo o melhor em prol da nossa cidade. E daqui para a gente estar junto, trabalhando e fazendo o melhor em prol da nossa cidade. E daqui para a gente estar junto, trabalhando e fazendo o melhor em prol da nossa cidade. E daqui para a gente estar junto, trabalhando e fazendo o melhor em prol da nossa cidade.